Olá pessoal, tudo bem? Olha só o que eu tenho aqui na hortinha. Hum, que delícia! Hoje nós vamos falar de Canberry, a frutinha milagrosa para infecção urinária. Você conhece? Canberry. Esse daqui são as frutinhas do Canberry. Elas são desidratadas. O Canberry já é receitado até pelos médicos para vários tipos de doenças, principalmente para prevenção e tratamento das infecções urinárias e também das cistites. Eles dão antibiótico e falam, olha como você tem infecção urinária recorrente, faça o uso do suco de Canberry. Você já recebeu alguma prescrição médica assim? Escreva aí nos comentários. Além da infecção urinária, vou citar aqui vários benefícios do Canberry. Auxilia na prevenção e no tratamento das úlceras estomacais. Ele auxilia também na redução do colesterol ruim, portanto ele auxilia também na prevenção de doenças cardíacas. Devido a grande concentração de antioxidantes presentes nessa frutinha aqui, ele serve também como prevenção para alguns tipos de câncer. E se ele tem muitos antioxidantes, isso significa que ele é ótimo para prevenção do envelhecimento precoce. Olha só gente, faça muito suco de Canberry, vamos tomar. Ainda tem muitos benefícios gente, ele auxilia no distúrbios neurológico, ele protege o nosso cérebro contra vários danos neurológicos. Uau né? Quantos benefícios ela tem. Mas o que é essa frutinha aqui? Por que nós não encontramos no Brasil? A gente só encontra assim, desidratado ou em sucos prontos já, não é? Porque o Canberry, ele não se adapta ao clima brasileiro. A gente encontra muito essa frutinha lá nos Estados Unidos, no Canadá e no Chile. Só que o suco de Canberry, que vende aí no supermercado, é muito caro, não é? Então, eu trouxe aqui uma receitinha hiper fácil. E você pode utilizar aí, então, o Canberry desidratado e fazer esse suco. Agora, vamos entender o porquê dessa frutinha ser bom para a infecção urinária. Porque o Canberry, ele tem uma substância que faz com que as bactérias não consigam se aderir no trato urinário. Então, as bactérias, elas vão embora junto aí com a urina. Por isso que a importância da gente tomar o suco de Canberry, né? E tomar também bastante líquido enquanto você estiver em tratamento. Amélia, tem efeitos colaterais? Sim, ele tem efeitos colaterais. Tudo que é utilizado como medicamentos, você sempre tem que tomar cuidado com os efeitos colaterais, as contraindicações. Dentro dessa frutinha, contém salicilatos, que é o componente da aspirina, do ácido acetil salicílico. Então, quem tem alergia contra a aspirina, a AS, não podem fazer uso do Canberry, ok? Uma outra contraindicação é para quem usa anticoagulantes, ok? Anticoagulante que deixa o sangue mais fino, né? Diminui aí a coagulação sanguínea, certo? Se você utiliza esses anticoagulantes, pode ser o AS infantil, pode ser a varfarina ou qualquer outro anticoagulante. Se você utiliza com o suco de Canberry, o que vai acontecer? Você vai potencializar a ação do seu anticoagulante, né? E aí pode dar uma hemorragia. Então, por isso, muito cuidado na hora de utilizar essa frutinha aqui. Gente, isso aqui é cheio de antioxidantes. Ele é hiper refrescante. Vem comigo! Nós vamos bater, então, o Canberry junto com o morango. Mas o Canberry não precisa ser tudo isso, tá? É a mesma quantidade aqui, mais ou menos, do morango. Eu vou colocar o Canberry. Coloquei aqui no liquidificador. Agora eu vou colocar a água. Bati aí por uns 5 minutos, né? Pra deixar bem fininha. Aí, olha só. Ficou pronto o nosso suco de Canberry com morango. Gente, se o suco de morango é gostoso, imagine com Canberry. Muito bom! Só o Canberry, só o morango. Canberry com morango é top demais. Saúde! Vamos aí experimentar. Hum! Gente, que delícia! Tem um gosto, assim, gente. É um gosto indescritível. Você tem que fazer. Aquele azedo do morango, ele some. Sim, e fica o adocicado do Canberry. Tem o sabor do morango. Mas um morango mais aveludado. Ai, que top! Se você fizer só com Canberry, também dá certo. Fica uma delícia. Mas com morango... Hum! E se for numa ocasião especial, gente, coloque aqui dentro champanhe. Ai, que top 10 que fica! É mesmo! O Canberry, esse que é desidratado, você pode deixar uma noite dentro da água pra depois fazer o suco. Ele fica mais fácil de fazer também, tá bom? É que, né, eu nunca lembro de fazer isso. Então, vai lá, desidratado mesmo. E vocês vão me perguntar. Onde que eu encontro o Canberry? O Canberry... Esse desidratado, esse desidratado, eu sempre encontro em casa de produtos naturais. Não é uma coisa tão cara, né, quanto ao suco lá, que já vende lá no supermercado, tá? Então, não deixe de fazer aí o suco que realmente fica muito gostoso. E muito chique, porque a Horta do Jichang é chique no último! Saúde! Quem gostou, deixa o like aí, compartilha esse vídeo aí com aquela amiga que sempre está com infecção urinária recorrente. Delícia! Ah, vou deixar um monte de e-book aí embaixo, no link. Não deixe de entrar, porque tem coisas top demais. Saúde! Bye, bye! Que delícia!